O Jair de Lei é do Pompeu de Matos, deputado federal do Rio Grande do Sul, e vou explicar os detalhes do que é que está acontecendo e o andamento dessa proposta agora, para que vocês não sejam prejudicados com esse depósito de dinheiro na sua conta. E agora, eu vou entrar mais dentro desse projeto aqui e explicar que esse abono anual que vai ser pago para os aposentados e pensionistas que está tramitando na Câmara dos Deputados, que fala que seria até 2.414 reais, 424 reais, 2.424 reais, pois é limitado até dois salários mínimos, que é para aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Então, são só cinco grupos que têm direito a isso, porque os bancos estão antecipando esse valor e como está esse projeto aqui agora. Esse projeto, ele avançou na Câmara dos Deputados, ele teve aprovação em duas comissões, na Comissão de Seguridade Social e Família, ele aprovou também na Comissão de Finanças e Tributação. Dentro desse projeto aqui, essa lei que estabelece de forma excepcional o direito ao recebimento em dobro, até dois salários mínimos, seriam se as pessoas recebessem mais do que isso, não iriam receber esse valor. E olha essa matéria aqui da Câmara dos Deputados, diz que instituições financeiras poderão ser punidas por empréstimos consignados não autorizados. Eu recebo aqui mensagens diárias, falando que receberam dinheiro na conta e não sabem de onde é. Você já recebeu esse dinheiro? Coloca aqui no comentário. E essas instituições serão punidas, pois o projeto de lei 4367 que está na Câmara dos Deputados, ele continua em tramitação, ele está ainda vivo e ele está nas comissões finais. E prestem bastante atenção para a última movimentação desse projeto aqui. Grudem nessa tela aqui para vocês verem. A última movimentação do dia 16 de agosto de 2022 tem uma apresentação do requerimento de constituição de comissão especial do projeto 1322 de 2022 do deputado Ricardo Silva, que requer a instalação imediata da comissão especial temporária para dar andamento e analisar o projeto de lei de pagamento do 14º salário 4367, que cria de forma excepcional para os anos de 2020 e 2021 um abono anual, que é o 14º salário em favor de aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social, na forma estabelecida por essa lei. Então o Ricardo Silva deu a última movimentação nesse projeto, ele deu andamento e pediu para que fosse criado, então, de forma imediata, a comissão especial, pois o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, em sua última atuação nesse projeto, ele teve que pedir para os deputados colocarem uma comissão especial, significando que o projeto de lei dos aposentados ele precisa passar nessa comissão especial. O Ricardo Silva pediu a agilidade desse projeto total em favor dos aposentados e pensionistas e mesmo assim, os bancos fizeram essa ousadia de mandar dinheiro na conta de aposentados e pensionistas do INSS de forma indevida. Então todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo devem compartilhar e avisar a todas as pessoas que estão recebendo dinheiro antecipado de 14º salário, um, que se recebeu sem fazer a sua licitação pode processar o seu banco, e dois, para as pessoas que estão tentando fazer esse empréstimo antecipado de 14º salário que os bancos estão dizendo que era possível o pagamento em dezembro, não faça essa antecipação, pois você pode ser prejudicado ou prejudicado. Eu conto com o seu compartilhamento e se você gosta de informações que nem essa, se inscreve nesse canal que você vai receber todas as atualizações. Aqui falou João Adolfo de Souza, o embaixador dos aposentados.